Hoje eu vou te ensinar uma receita super especial de brownie. Tem vários segredinhos para você ter um brownie perfeito. Uma casquinha bem crocante por cima, um miolo bem macio, bem úmido, super chocolatudo. Vou te dar dicas do que você pode colocar de extra nesse brownie. Ficou curioso? Quer aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você é novo, já se inscreve para não perder nenhuma receita. Deixa o joinha no vídeo e vamos aprender esse brownie. Delicioso. Dá uma olhada. Vamos fazer brownie? Olha, vocês estão me pedindo isso aqui faz tempo. E é o seguinte, já tem no canal. Só que é muito antiga. É uma das primeiras receitas do canal. Tipo, do primeiro mês de canal. Acho que é segunda ou terceira. E de lá para cá, evoluímos. Aprendi a explicar melhor para vocês, a falar os porquês e tudo mais. Mudamos o cenário. Então, vou fazer uma nova. Com alguns upgrades. E essa receita é tão fácil, tão fácil, que eu já fiz em live com vocês. Porque eu faço a receita, põe para assar. Em 20 minutos que está assado, a gente come junto na live. Então, é muito fácil, muito prático, tá? Tudo num pote só e dá para substituir alguns ingredientes. Eu vou explicar. Primeira coisa, a gente vai começar com dois ovos e uma xícara de açúcar. Para fazer brownie, eu sempre vou preferir açúcar cristal do que açúcar refinado. Mas, ah, eu só tenho açúcar refinado. Pode ser? Pode. Mas se você for comprar os ingredientes para fazer, prefiro que seja o açúcar cristal. Vamos misturar muito bem isso aqui. Pode ser com garfo, tá? Nem precisa de um fuê. Misturadinho, ó. Começou a fazer uma espuminha? Vocês sabem, tem que fazer uma espuminha. Quando a gente mistura os ovos, né? Bate bem. Ele começou a soltar lá umas bolinhas, ó. Fica vendo. Vai soltar umas bolinhas. Por quê? Porque senão o ovo está bem batido. Porque se você só mistura o ovo e ele não perde a liga, pode ser que seu brownie não fique tão legal. Eu prefiro sempre bater muito bem os ovos, tá? Já vou colocar o cacau para ele dissolver melhor. Nesse ovo com açúcar é melhor. Estou usando o cacau 100% e estou usando duas colheres de sopa. Se você for usar o 50%, use quatro, tá? Colheres de sopa. Por quê? Porque eu gosto dele bem chocolatudo. Bem escuro, sabe? Brownie para mim tem que ser quase comer um pedaço de chocolate, assim, de tão gostoso, entendeu? Tem que ser chocolatudo, senão eu nem vou comer o brownie. Então eu gosto de colocar cacau, assim. Ó, como dissolve bem, tá vendo? No ovo com açúcar. Então eu sempre prefiro começar com esses ingredientes. Agora eu vou colocar a manteiga. Aqui tem 120g de manteiga, que são um pouquinho mais de meia xícara, derretida, derretida no microondas. Dá para fazer com margarina? Dá. Manteiga tem um resultado melhor, mas dá para fazer com margarina, tá? Fica a seu critério. Vou colocar aqui e eu estou usando manteiga sem sal. Se eu estou usando manteiga sem sal, no final eu vou colocar uma pitadinha de sal para trazer uma alegria para esse brownie, que fica mais gostoso, você realça os sabores, tá? Com sal. Se você quiser usar manteiga com sal, aí você não acrescenta mais sal no final, tá bom? Dá para você decidir o que você quer. Incorpora. Todo ingrediente que você vai colocando, você vai incorporando bem. Você vai ter certeza que tudo vai ficar maravilhoso. Olha que massa, gente. Meu Deus do céu. Tá, próximo ingrediente. Chocolate. Brown chocolate tudo. Vão duas barras de chocolate nesse brownie. Uma a gente vai usar derretido, ó. Que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Vocês também ficam babando? Não, assim. Ó, eu vou usar duas barras de chocolate. As duas meio amargo. Por quê? Já vai açúcar, já é uma sobremesa doce, então o chocolate meio amargo quebra e fica mais saboroso, tá? Não recomendo usar chocolate ao leite, principalmente na massa. Se você quiser usar os cubinhos, assim, ó, de chocolate ao leite, tudo bem. Só lembra que vai ficar bem doce, tá? E eu não recomendo. Eu recomendo meio amargo porque vai ficar um equilíbrio perfeito do seu doce. Então, são 80 gramas de chocolate meio amargo derretido que a gente vai pôr na massa. E depois 80 gramas em pedacinhos pra gente pôr, porque a hora que a gente come a gente acha esses pedacinhos de chocolate, tá? Gente, essa receita de brownie é uma receita com chocolate derretido na massa pra ficar especial. Eu sei que sai mais caro, então se vocês querem aprender uma receita sem chocolate derretido, tipo, só com cacau pra ficar mais barata, deixa aqui nos comentários caros. Se tiver bastante pedido, eu trago a receita, hein? Mas tem que ter bastante pedido. Então você comenta aí se você quer. Ó, outra coisa. Aprendi uma receita de brownie de chocolate branco com limão. Meu Deus, eu tô doida pra testar. Vocês querem aprender? Quero saber, gente. Vocês têm que conversar comigo nos comentários e me falar o que vocês querem aprender. Coloquei o chocolate, vou mexer muito bem. É importante que o chocolate entre na massa depois da manteiga derretida, pra ele não endurecer, tá? E você conseguir incorporar ele na massa, assim, ó. O último ingrediente, não menos importante, 3 quartos de xícaras de farinha de trigo. Eu já tinha peneirado, por isso que eu coloquei direto, mas se você puder peneirar a sua farinha de trigo pra colocar no brownie, melhor, tá? Só misturar muito bem e incorporar. Brownie não vai fermento, viu? Se você coloca fermento no brownie, vira um bolo e não um brownie. É uma das diferenças, então não vai me colocar fermento aqui. Gente, seguinte, isso aqui é a base do seu brownie, tá pronto. A partir disso aqui, você pode rechear e colocar o que você quiser. A gente pode colocar nozes, pode colocar avelã, pode colocar macadâmia, pode colocar amendoim, pode colocar pedacinho de chocolate branco, pode colocar pedacinho de doce de leite, pode colocar paçoca, pode... Gente, você pode colocar o que você quiser. Você viu um brownie com tal coisa que você quer colocar, você faz essa massa e coloca o que você quer dentro aqui, entendeu? Mas não se esqueçam da pitada de sal que muda tudo, tá? Ó, é uma pitadinha, é um tiquinho assim, ó, bem pouquinho. Mas tem que colocar, tá? Então assim, se você quer parar o brownie por aqui e já levar pra assar, ele já vai ficar perfeito, maravilhoso, porque isso aqui é a base do brownie. Só que eu acho que brownie combina muito com nozes ou com algum tipo de noz, né? Hoje eu escolhi avelã, porque é a favorita do meu marido e dá aquele gostinho de Nutella, né? Nutella é feita de avelã, dá aquele gostinho de Kinder, né? Kinder também, todo chocolate da Kinder é feito com avelã. Então eu acho que, nossa, fica delicioso. Então eu vou colocar aqui 50 gramas de avelãs, que poderia ser qualquer tipo de noz, e vou colocar 80 gramas de chocolate em pedacinho. Esse é o que eu, mas por exemplo, eu já fiz com esse pedacinho aqui, ó, eu coloquei chocolate branco, meu Deus, que delicioso. Então use a sua criatividade, coloque o que você quiser, tá bom? Agora é só misturar bem com uma espátula pra incorporar, ó. Nossa massa tá pronta, perfeita, ó, perfeita. Vou pegar nossa forma pra gente untar e colocar pra assar. Minha forma, eu vou falar pra vocês o tamanho, que depois vocês ficam me cobrando e eu esqueço de colocar na legenda. 20 por 20, tá? Forma de 20 por 20, é um brownie pequeno. Dá pra você untar e colocar direto e depois desenformar os pedaços, mas se a gente colocar o papel manteiga, a gente consegue tirar ele inteiro pra cortar os pedaços que eu acho que fica mais bonito, tá? Então o que a gente faz? Vira a forma de ponta-cabeça, coloca um pedaço de papel manteiga aqui e marca ele pra gente conseguir cortar no lugar certo. Ó, cortei então os quatro, vira a forma, coloca aqui na forma. E aí, ou você deixa assim e coloca o seu brownie aqui e puxa, ou você pode tirar aqui o excesso. Se tem uma coisa que eu não uso é confeteira. Eu sei fazer a massa de brownie perfeita, mas esse tipo de detalhezinho de papel e de decoração e tudo mais, gente, eu sou péssima. Então se você tem uma dica pra me dar sobre isso aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar aprender com vocês. Mas eu garanto que assim vai dar certo, tá? Pode deixar. Então agora a gente vai passar nossa massa maravilhosa, ó. Ela vai endurecendo por causa do chocolate, tá ficando mais grossa, tá vendo? Ó, mas não tem problema. Já tô pré-aquecendo meu forno a 180 graus pra entrar com o forno quentinho, tá bom? Gente, brownie é um produto caro, né? Vai chocolate, vai noz, então você raspa muito bem essa sua forma aí, viu? Não vai me deixar brownie na forma, jogar fora, ó. Agora é só espalhar bem aqui pra deixar ele bem retinho. A hora que você for fazer o seu brownie, se você já puder deixar a sua forma arrumada antes de fazer a massa, é melhor, porque a massa vai ficar mais molinha e vai ser mais fácil de você fazer isso aqui. Como eu demorei pra montar a forma, aí a minha ficou mais firme, tá vendo? Mas é assim mesmo, não tem problema. Vai dar certo igual. Só tô falando que vai ser mais fácil se sua forma já estiver pronta. Prontíssimo. Esse aqui eu vou experimentar. Nossa, que delícia. Vou levar pra assar. Forno de 180 graus, muito importante, não pode passar do tempo. É de 20 a 25 minutos, não pode passar disso, porque senão ele não vai ficar úmido no meio. É pra ser super, mega cremoso, bem chocolatudo. Pra você comer com sorvete quentinho, pra você comer puro, pra você comer de qualquer jeito. Mas não pode passar desse tempo, tá? Eu vou mostrar pra você como que você sabe que o brownie tá pronto, porque às vezes você vai deixar 20 minutos no seu forno e você vai falar assim, nossa, e agora? Deixo mais 5 ou não? Quando o meu estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês o que que acontece e vou falar pra vocês quanto tempo ficou exato no meu forno, combinado? Então, enquanto eu levo isso aqui pra assar, se você é novo no canal, dá tempo de você se inscrever e deixar o seu joinha, que toda semana tem receita nova. Se você já é inscrito, deixa o joinha, né? E se você não é inscrito, se inscreve e deixa o joinha, combinado? Vou levar pra assar e dia volta. Gente, nosso brownie ficou no forno 27 minutos e saiu perfeito. Olha como ele começa a rachar aqui em cima, ó. Tá perfeito. Só que se você começar a apertar assim, ó, você vai ver que ele tá mole, mas é assim mesmo. Depois que ele esfriu, ele fica perfeito. Por isso que eu digo que você tem que ficar de olho no tempo. Eu falei de 20 a 25 minutos, mas pode chegar até 30, porque você viu, o meu ficou 27 pra dar o ponto. Então, espera pelo menos até 30. Deu 30 minutos? Não rachou? Tira do forno. Que é mais fácil dar certo com 30 minutos do que você deixar passar, tá? Mas é melhor que saia um pouquinho antes do que um pouco depois. Aí, vou esperar ele esfriar pra cortar, porque se eu cortar agora ele vai despedaçar assim todo, né? Mas eu vou cortar ele morninho. Aí você puxa aqui, ó, com o papel e vou colocar aqui só pra ele esfriar mais rápido. Ai, que lindezza. tá quente, gente. Acabei de tirar do forno. Ó, que não tá lindo. E vou esperar esfriar então um pouquinho, pra gente cortar e servir juntos. E olha como esse brownie fica lindo. Super, super, super úmido por dentro. Dá uma olhada nessa massa. Gente, sério, ela fica incrível. E já tá fria, tá? Por isso que eu falo pra vocês que não pode passar. Porque agora o brownie, mesmo frio, ele tá desse jeito, super úmido por dentro, sabe? Chocolate tudo. Olha que receita linda que eu fiz pra vocês. Sério, vai fazer aí e depois me conta se você gostou aqui nos comentários, que eu quero saber. E aí você me conta também o que você vai colocar. Porque eu coloquei avelã e chocolate meio amargo. O que você vai colocar no seu? Agora chegou a melhor hora. Bora experimentar? Vocês vão ouvir o barulhinho da casquinha? A casquinha tá crocante. E no meio, super macio, super delicioso. Essa avelã deu o sabor que eu falei pra vocês. Lembram? Parece que tem Kinder aqui no meio, sabe? Chocolate da Kinder Bueno. Kinder Ovo, sei lá. Mas é o sabor que traz por causa da avelã. Eu amei. Bom demais. Gente, vou passar um cafezinho, porque eu adoro tomar café e comer brownie. E essa é a receita de hoje. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o joinha e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima receita. E aí